E um, e dois, e um, e dois, e um, e dois, e... Olá, personas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam muito mais do que bem-vindos numa coisa que eu tô... Ai, eu tô com muita vontade de fazer, uma coisa que vai acontecer mais aqui no canal, e uma coisa que eu... Nossa! Sossa! Que é praticamente um TDR News, que é assim, global, se diz, se manifesta, seria o seu local de notícias sobre games, filmes, geek, coisas do gênero. Vai ter bastante coisa aqui, quando eu quiser. É uma coisa que eu sempre quis fazer, eu tentei fazer num passado, não deu muito certo, e agora que eu tenho equipamento e tenho muito mais conhecimento, eu diria, tá na hora de fazer um novo, né? Um novo TDR. E por que não? O TDR News, o local onde você vai se informar sobre os jogos, sobre a semana, quando der, e quando sair, né? Óbvio, porque não é... A notícia de games assim não tem em toda hora. E hoje a gente tem algumas coisas interessantes pra dizermos aqui, como o novo Smash Bros. da Warner, o jogo que começou como um meme e cresceu demais, o novo trailer do Miranhas, tudo isso e um pouquinho mais aqui na TDR News. O seu local de notícias. O jogo que começou como meme e foi longe demais, vocês já chegaram a ver um jogo chamado Krabby Game, que é praticamente um jogo nada relacionado com o que seria a nova série da Netflix, já lançou um tempinho, chamado Rondônia 6. O jogo que foi criado nada relacionado com a série, ficou bem famoso entre streamers e youtubers, e agora o jogo pensa em expandir, trazendo novas fases e mais aprimoramento para os servidores. Eu gostei bastante desse jogo, vi bastante gente jogando ele e fazendo vídeos sobre ele, ele é realmente bem parecido com o esquema da série, quanto mais players tem dentro de uma mesma sala, maior o valor fica do prêmio final, né? Eu estou tentando dizer as coisas aqui meio que para não dar nenhum spoiler da série, mas convenhamos, a série lançou há um tempo, se você não assistiu até agora, pelo amor de Deus, vai assistir Rondônia 6, é bom. Ou mais ou menos, né? Eu gostei mais ou menos, não gostei muito não. E a única coisa que eu espero é que esse jogo não vire um Among Us 2, que perdeu o timing, né? Among Us até que é um jogo legal, O problema é que ele perdeu o timing, né? Ele meio que acabou a própria cova. Novo Smash Bros. da Warner. Nesse dia 18 do 11, vou ler aqui para não errar, hein? Do nada, do nada, a Warner resolveu só lançar um trailer de um jogo novo que ela está produzindo, chamado Super Smil... Desculpa, quase falei o nome errado aqui. Multiversos. É um jogo de luta plataforma, 2D, onde você joga com personagens da Warner, tá ligado? É um jogo de luta, você joga em plataforma, e joga com personagens da Warner. Tem o Arlequina, tem o Superman, tem o Batman, tem o Finn, tem o Jake, tem o Pernalonga, tem até o Tony Jerry, mano. Tem o Tony Jerry, velho. E o melhor, é o Tony Jerry com os sons originais dele. Isso nunca perde a graça, mano. Nunca perde a graça. E agora eu vou dar um pouco da minha opinião pessoal, porque eu assisti esse trailer desse jogo e eu fiquei meio... Porque eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, foi lançado um jogo da Nickelodeon, chamado Nickelodeon All-Stars Brown. E assim, eu comprei o jogo para até produzir vídeo aqui para o canal, que eu ia jogar com um brother meu, mas ele é um jogo bem, bem, bem mediano, assim, bem... O jogo foi bem ruim, sabe? Teve muita gente reclamando. O jogo foi destruído no Metacritic, com várias críticas, erros relacionados a input lag, fora os personagens serem bem aleatórios e os controles serem um pouco esquisitos. Porque assim, esse gênero de jogo a gente só conhecia pelo Smash Bros, ou Super Smash Bros, que foi produzido pela Nintendo. E esse Nickelodeon All-Stars, percebe-se que foi um jogo é lançado como um jogo Shovelware. Caso você não conheça o que é esse termo, é um jogo chamado como Shovelware, é um jogo lançado apenas e exclusivamente com o intuito de farmar dinheiros com personagens, sabe? É patético. Isso acontece muito. Esse jogo foi um jogo Shovelware, porque ele tem vários personagens icônicos da Nickelodeon, só que assim, os ataques deles não fazem sentido, às vezes eles não têm tanto dano, é uma coisa meio esquisita, os bonecos parece que estão deslizando, parece que eles literalmente estão presuntados, estão deslizando na arena, é um negócio muito esquisito. Só não funciona. Só não funciona. E assim, falando um pouco mais da minha opinião sobre esse jogo, eu gostei bastante que a Warner foi lá e resolveu dar um a mais, um plus, sabe? Porque se você parar pra pensar no que é o Smash Bros, foi caralho pela Nintendo, né? Tipo, o Smash Bros é a Nintendo que comanda essa bagaça. E não teve outro jogo até então que chegou e desbancou o Smash, que a gente falou assim, porra, esse jogo é melhor. Só que no próprio trailer, os caras já mandaram a real, falou, você odeia jogar com input lag? Nós sabemos. Estamos trabalhando justamente pra você jogar sem input lag desde o Dale Warner. Deu pra perceber essa alfinetadinha, viu, Warner? Deu pra ver se é uma alfinetadinha, que vocês deram aí na Nintendo. E assim, merece mesmo. Tem que alfinetar essa empresa arrombada, porque a Nintendo até hoje parece que não aprende a lidar com o seu próprio consumidor. Até porque tem muita gente que lambe os pés dela por tudo que ela faz e qualquer coisa que ela faça e esquece a realidade como um todo, sabe? E assim, o Smash Bros é um jogo que as pessoas mais reclamam de input lag, fora no online. Caso você não saiba o que é input lag, vou dar uma pequena aulinha aqui. Bem curta, né? E bem rasa. Input lag é aqui, ó. Eu tô aqui com o meu controllers. Aí se você apertar, tipo, é como se eu apertasse o botão aqui e eu fosse dar o comando, sei lá, vou dar o comando de pular pro meu personagem no jogo. Eu aperto aqui e ele tem que pular quase instantâneo ali. Um delay do máximo 0,01 milissegundos pra eu não sentir esse impacto. Agora, imagina um jogo de luta, você aperta um botão e você ter um input lag de 5 milissegundos ou 6 até 7. Parece que você tá jogando via stream. Mas não. Você tá jogando só console e o jogo tá dando esse input lag zoadaço. Se funciona assim, imagina no online, que a Nintendo online é uma coisa que nunca conversou bem. A Nintendo só faz online até hoje. Ela tem que fazer. Ela só faz por fazer. Sabe quando você tem uma... Você tem, por exemplo, você tem que limpar sua casa e você não tem vontade nenhuma de limpar a casa. Mas você sabe que você tem que limpar a casa. E aí você limpa de qualquer jeito só porque você tem que limpar. É a Nintendo com online. Ela sabe que ela precisa de um online, só que ela não faz um online decente. Farpei mesmo. Foda-se. Caguei. Nintendista cai pro pau, filha da... E assim, o mais impressionante de tudo isso, como a Warner teve vários personagens e ela é dona também de uma franquia chamada Scooby-Doo-Bee-Doo, ela abraçou os memes que foi criado lá na época do Mortal Kombat sobre o Salsicha ser adicionado como um personagem no meio do jogo. E assim, não deu certo no Mortal Kombat, mas ela abraçou os memes a um nível que saiu até comercial com o Salsicha da Netherham, que é a empresa que faz... que é a... é o estúdio que faz o Mortal Kombat. E aí depois disso, nesse multiverso, nós temos lá o Salsicha como um personagem jogável. Incrível! Parabéns, Warner! Vocês conseguiram sair na van de muita empresa. E outro ponto, o jogo vai ser grátis! Exatamente, zero pila, it's free. O jeito que o jogo vai se sustentar, eu imagino, vai ser vendendo skins, assim como o Fortnite funciona. Só que diferente de Fortnite, não vai ser uma... pudaria. Só falta agora eu colocar o Patolino do... acho que é do Duck Dodgers. Uma roupa dele verde, de um jogo antigo que eu não vou lembrar agora qual que é. E, claramente, o Mago. O Patolino Mago. Contemplem o Mago. Incrível, velho. Nossa, por favor, Warner. Por favor. Incríveis poderes! E o Miranha, hein? Saiu o terceiro ou quarto trailer de, sei lá, eu já cansei de acompanhar os filmes do Tom Rola, porque, tipo, parece que é... As capas do filme parece que é toda a mesma, velho. Fica até difícil de saber qual que é novo e qual que não é. É o de volta pra casa, sem volta pra casa, daqui a pouco vai sair. Homem-Aranha sem teto. Sei lá, velho, porque toda hora o cara parece que perdeu a casa dele, mano. Antes de algum fã da Marvel vir aqui, eu entendo o porquê dos nomes, tá? Eu só acho engraçado. Piadas, humor. E teve um novo trailer, né, que eu não vou colocar ele exatamente inteiro aqui, vou colocar uns trechos pra vocês verem. Acho que vocês todos assistiram até esse exato momento. Que, né, aquele negócio, ele foi lá, fez merda, chegou o Doutor Estranho, eu preciso que as pessoas esqueçam que é o Homem-Aranha. E nisso, o Doutor Estranho, como sempre, faz bosta, né, porque se tem uma coisa que se merda consegue fazer, é bosta. Ele vai lá e tenta fazer isso, fazer as pessoas esquecerem, só que ele abre uma ruptura nas linhas do tempo e traz os antigos vilões do Homem-Aranha, como o Doutor Octopus, Duende Verde, Sandman, ou Homem-Areia, e o Lagarto, que é o Doutor Osborne. Eu acho que é isso, não sei, desculpa, não sou tão fã os Asas do Miran, eu só gosto dos filmes. O que mais me deixou impressionado desse trailer é que é tipo assim, tem um momento que o Sr. Octopus ele tem meio que uma transformação meio Transformers ali, onde o braço do mecânico dele começa a ganhar um upgrade meio vermelho, parecendo meio que um upgrade do Homem de Ferro, tá ligado? Eu achei isso, ou apareceu essa cena do Duende Verde 2, que é o Duende Verde, que eu acho que é o filho do Duende Verde, eu acho, não sei, se for, vai ser incrível. E é claramente a cena que vazou no Twitter e todo mundo ficou... Eu tenho que falar uma coisa que eu vou colocar essa cena aqui, mas olha, então... Ai, como é que eu explico isso? Não sei se vocês chegaram a ver, duvido, mas saiu o primeiro trailer em inglês, a galera assistiu, achou ok, não temos três miranhas, eu ainda acho que vai ser três Tom Rola, mas tudo pode acontecer, né? É a Marvel, eles têm dinheiro pra isso, só que na versão brasileira, no trailer dublado que saiu pra nós aqui no Brasolium, parece que o diretor de marketing decidiu estender um pouquinho a cena de briga no trailer, fazendo uma hora que o lagarto tomou simplesmente uma muqueta no meio do nada, como se alguma coisa tivesse sido apagada digitalmente ali. Ai a internet ficou louca, porque, mano, como que ele tomou um chute no ar dizendo que ele nada acertou nele? Ai, internet, é engraçado que desde quando o filme foi anunciado, as pessoas estão especulando que teriam três miranhas, literal, desde quando o filme saiu, desde quando o trailer saiu, cara, mas assim, eu ainda, eu tenho uma pequena chama de esperança que apareça o Tobey Maguire e o Henry Grafton, nem que for na cena final ali onde é que eles estão brigando na Estátua da Liberdade, que por sinal, a Estátua da Liberdade está segurando o escudo do Capitão América, eu sou um fanboyzaço do Capitão América, desculpa, eu gosto do personagem Steve Rogers, lambe o meu cu, então tipo, eu adoro muito o personagem, melhor herói disparado, melhor herói. E esse, pessoas, foi o TDR News dessa semana, mês, não sei, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, tem uma notícia da hora aí, considera compartilhar, deixa o like aí pra nós que ajuda, se quiser ver mais dessa bagaça, eu vou estar postando periodicamente esses vídeos aqui, eu vou estar postando periodicamente esses vídeos aqui, então se você quiser assistir, quiser ver mais esse tipo de vídeo, mais notícias sobre games, e eu vou também aproveitar esse quadro pra dar dicas e sugestões de jogos pra vocês, caso você esteja procurando algum jogo pra jogar, ou algum jogo grátis, ou se tiver algum jogo grátis em alguma plataforma, também trago aqui pra vocês como forma de notícia, porque assim, como eu falei, de graça tem injeção na testa. Legendas por TIAGO ANDERSON